O Partido Socialista, para uma reflexão, contribua para o desenvolvimento e implementação de uma estratégia que muda o paradigma organizacional dos cuidados agudos agudizados em Portugal. Nós, para estas audições, temos uma garelha própria. O grupo parlamentar querente ao Partido Socialista dispõe de 4 minutos para responder a 4 minutos, a União das Misericórdias, e depois todos os grupos parlamentares dispõem de 4 minutos e depois uma resposta conjunta, e ainda uma segunda volta de um minuto com uma resposta conjunta. Vamos, portanto, iniciar esta audição. Dou a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sr. Deputado Luís Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, queria cumprimentar e agradecer ao Sr. Dr. Manuel de Lemos e ao Dr. Carlos Almeida a disponibilidade para estarem connosco neste debate. E começar precisamente por fazer um agradecimento ao setor social e, em particular, ao que aqui representam, pelo trabalho que desenvolvem diariamente nos cuidados que prestam a todos aqueles que deles beneficiam e que é tão determinante para que possamos ser uma sociedade decente e um país onde possamos ter orgulho de viver, precisamente pelo tipo e pela natureza dos cuidados que prestam. Esta discussão que estamos quase a fim dar no Parlamento prende-se, precisamente, com a importância que o grupo parlamentar do Partido Socialista dá à necessidade de refletirmos sobre os serviços de saúde que prestamos aos nossos cidadãos e ela, na verdade, está muito centrada na questão das urgências hospitalares, mas gostaríamos que a discussão e a reflexão pudesse ser feita amontante e ajusante. E aí, a União das Misericórdias tem um papel relevante, quer ajusante, quer amontante, justamente porque sabemos que, no caso das urgências hospitalares, grande parte dos utilizadores dessas urgências recorrem aos serviços hospitalares provenientes de unidades para pessoas com pessoas idosas, institucionalizadas, que necessitam, precisamente, de cuidados hospitalares, precisam de cuidados hospitalares. E a primeira pergunta que gostaríamos de deixar era perceber se as misericórdias, neste caso, estariam disponíveis para evoluir ainda um pouquinho mais na prestação de cuidados, na prestação de cuidados, e neste caso, na prestação de cuidados de saúde, de forma a que se pudessem evitar que estes utilizadores frequentes ou hiperutilizadores das urgências pudessem receber cuidados de saúde nas instituições onde estão inseridos, naturalmente, então, desconstitucionando ou criando menos pressão sobre os serviços de urgência. Nós sabemos que muitos desses episódios de urgências se motivam por questões sociais, pelo envelhecimento, pelas comorbilidades, por polipatologias. Ainda hoje de manhã ouvimos o Sr. Presidente, que antecedeu, dizer que há um crescimento quer do SNS, quer também do setor privado, neste domínio, e ele vai acontecer. Isso é um bom sinal, é sinal que nós vivemos mais tempo. Mas, no fundo, perceber se há disponibilidade da União das Misericórdias para os seus associados evoluírem numa modelo de prestação mais medicalizada e institucionalizada em lares. Essa era uma das segundas, uma primeira questão. A segunda questão, para perguntar, nós sabemos que neste momento já as Misericórdias prestam já um serviço muito importante ao nível dos agudos, que os hospitais, no quadro da sua autonomia, têm vindo a contratualizar camas de agudos de reta guarda para desconstitucionar precisamente o internamento dos hospitais. E perceber-se no quadro desta prestação de cuidados agudos, que foi, aliás, um quadro de prestação muito importante no período da pandemia, que permitiu que, de facto, fôssemos mais efetivo nos hospitais públicos na prestação daquilo que eram os cuidados não agudizados, perceber também qual é a perspectiva que a União das Misericórdias tem sobre este modelo de contratualização com camas de reta guarda e se há espaço para melhorar, no fundo, essa contratualização. Uma terceira e última questão, relacionada com a integração de cuidados e, neste caso, com os cuidados continuados integrados. Nós sabemos o quão determinante tem sido o papel do terceiro setor nesta prestação de cuidados, há um caminho que foi feito e que a nós nos orgulha muito, mas sabemos que ainda há muito caminho para fazer, no caso também dos paliativos, mas ainda nos cuidados integrados, que foi onde desenvolvemos. E também perceber um pouco qual é que é a posição da União das Misericórdias sobre esta articulação de cuidados e sobre a forma como ele tem sido feito com o setor público. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Para responder, dispõe também de 4 minutos, o Dr. Manuel Lemos, faça favor. Muito bom dia, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Deputado, bom dia. É um prazer vir aqui a esta Casa da Democracia e vir conversar e, sobretudo, refletir sobre algumas questões prementes que nos afligem a todos, e sobretudo os portugueses. E eu queria, ainda bem que eu trouxe comigo o professor Manuel Carlos Almeida, porque ele é o responsável pela área da sua União das Misericórdias e, portanto, está e conhece muito bem esta área e, portanto, poderá depois também complementar-se no âmbito dos 4 minutos, se pudermos ter. Eu começava por dizer que a nossa participação, que se perde na noite dos séculos, nos últimos anos tem sido pautada pelo Pacto de Cooperação para a Solidariedade, que foi celebrado há cerca de 26 anos com o Engenheiro António Guterres, com o Primeiro-Ministro, e depois, o ano passado, reassinado pelo Dr. António Costa e com a assinatura dos Ministros da Saúde também. A nossa... Digamos, nós olhamos para o arquétipo do Serviço Nacional de Saúde e da prestação de cuidados, não é? Como uma... Primeiro entendemos que é Serviço Nacional de Saúde. Está lá o ENA, não está lá um P, que o ENA significa nacional, não significa público. E, portanto, que o Serviço Nacional de Saúde é aquele que o Estado entende proteger, independentemente de quem o presta. Pode dizer, naturalmente, tem sido sempre o Estado o maior prestador, mas há outros prestadores, entre os quais o setor social, naturalmente. E, portanto, nós, neste momento, e para procurar responder à questão do Sr. Deputado, eu começava por dizer que nós estamos, para já, a desenvolver, no âmbito dos cuidados de saúde primários, algumas experiências em locais onde não há médicos. Começamos no Arco-Riverinho de Setúbal, depois fizemos em Cascais. Nas últimas semanas, face à ausência de médicos aqui em Lisboa, estamos a começar uma parceria com a Conjormelha, também nesse sentido, e até já temos mais dois ou três locais em que as misericórdias e as autarquias nos pedem ajuda nessa matéria. Temos feito isso integradamente com o serviço, com o, digamos, as ARS, para que não haja duplicação e os trabalhos com... é claro que esperamos alargar isto e o ideal seria que houvesse as chamadas unidades do tipo C que permitiriam trabalhar em conjunto nessa matéria. Depois temos a questão dos agudos. E na questão dos agudos, como o Sr. Deputado bem referiu, nós temos uma longa participação com o Estado português e entendemos que essa prestação, sobretudo, se tem manifestada em alguns momentos, foi decisiva, por exemplo, durante o Covid. Nós temos um acordo com o Estado português há muitos anos em que também nos nossos hospitais e ao abrigo desses acordos têm evoluído, têm evoluído, prestamos cuidados, digamos, próprios de agudos e daqui gostava de dizer uma pequena reflexão que é o seguinte, o Serviço Nacional de Saúde tem 40 anos, 45 anos, digamos, 45. Quando foi celebrado nós tínhamos outra demografia em Portugal e o Serviço Nacional de Saúde foi pensado num outro quadro demográfico que não este e por isso, digamos, felizmente as pessoas vivem mais, é muito melhor e o Serviço Nacional de Saúde ao longo destas não se adaptou a este semame demográfico, não se adaptou a este semame demográfico que hoje faça, e sobre isto o Manuel Carlos de Almeida pode falar muito melhor do que eu, que faz com que as pessoas tenham muito mais facilidades e vão muito mais, sobretudo nas fases finais das suas, essas são as urgências e o que faz o grande galo de muitas, de muitas órgãos de comunicação, que mostram aquelas filas, as ambulâncias todas a correr por lá e isso é fatal com vários governos, a gente, há vários anos que nós vemos isso. O que fazer para manter as pessoas em casa, digamos, para evitar que elas oprimiram, por um lado, reforçar os cuidados de saúde primária, os cuidados de saúde primárias, digamos, e ainda não, se é verdade que os hospitais retomaram bastante, nós temos, há um bocado a sensação que me é transmitida de que os cuidados de saúde primárias ainda não estão a produzir aquilo que estavam a produzir antes da pandemia. E por isso também o pedido que nos faz em contínuo de reforçar esses. E depois de instalar, tem havido, tem havido uma desarticulação séria e preocupante entre a segurança social e a saúde e, de facto, com a pandemia começaram-se a dar alguns passos nesse sentido e devo dizer que muito recentemente temos conversado com o atual Ministro da Saúde sobre essa matéria e já iniciamos há cerca de 15 dias, demos passos que eu considero importantes, que foi a montagem dos balcões do SNS em Misericórdia, porque isso vai permitir que sem o doente sair do seu, digamos, da sua instituição, vá para o centro de saúde. Por exemplo, um doente crónico, para que é que ele precisa de ir a uma consulta? Se pode renovar? Eu vi isso há 20 anos em Inglaterra, não estou a dizer nada de novo. E, portanto, digamos, os balcões do SNS, as consultas que a telemedicina vai predispor e que nós vamos conseguir fazer, a instalação de uma via verde para que a pessoa que, de facto, precisa de sair do lar para ir para... é algo que é fundamental. Um lar, estou-me a lembrar, acho que estão a 30, 40 quilómetros de um hospital, se durante a noite um utente tem um problema, lá vai uma das voleiras com ele e o outro lar fica com outra voleira. Se houver um segundo problema, o lar fica sem ninguém. E, portanto, isto consegue-se resolver com uma via verde, isto consegue-se resolver com telemedicina, isto consegue-se resolver de outra maneira. E, portanto, nós já manifestamos ao Governo a nossa disponibilidade para colaborar e acelerar isto. Também manifestamos, e estamos a fazê-lo, já com vários governos, não é só com isto, mas lá atrás, na recuperação de listas de espera. Vemos com alguma preocupação que os hospitais públicos, na sua ânsia de internalizar, às vezes ficam com os doentes muito tempo, quando podiam emitir voxas de... Porquê? Porque, por exemplo, se ficam com o doente lá há dois anos para fazer uma catarata e ele tem 90 anos, só vai fazer a catarata aos 93 anos. Quer dizer, digamos, há aqui uma... Talvez... E nós já fizemos até, oferecemos ao Governo, isso está em vigor, e não foi lá atrás, com o Dr. Albert Campos Fernandes, que fizemos uma parceria em que nas listas de espera e nos exames complementares de diagnóstico, até fazemos, digamos, preços mais baratos. Digamos, nós hoje podemos dizer com segurança que uma cirurgia feita por nós custa menos ao SNS do que feita internalizada. Portanto, há aqui alguma matéria de cooperação que é muito importante. Sabemos que, por via do Covid, também há muitas consultas em listas de espera, já manifestamos essa disponibilidade de cooperar. Reconhecemos na atual equipa ministerial muita vontade nessa cooperação e pensamos que isso é muitíssimo importante. importante. O ministro conhece bem, já trabalhou connosco lá atrás, quando foi secretário de Estado, mas depois, ao longo dos anos, mantivemos, quer com ele, quer com o restante da equipa, uma relação de proximidade grande, reconhecendo nele também uma vontade de melhorar estes aspectos. E, em relação aos cuidados continuados, há muita coisa por fazer, porque eu aqui deixo, passo a palavra a Manoel Caldas de Almeida, porque ele é representante sobre isso. Iamos fazer o seguinte, Sra. Se estiver de acordo, íamos fazer a ronda dos deputados dos quatro minutos e depois da resposta global. Pronto, está bem. Porque, entretanto, vai haver uma resposta global, onde vai ter tempo para falar à vontade e, nessa altura, o Sr. Professor usará da palavra. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra o PSD. Quatro minutos. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as Sras. e os Srs. Deputados, o Sr. Presidente da União das Misericórias, Dr. Manuel Lemos e o Sr. Vice-Presidente do Caldas de Almeida. Começamos por agradecer a vossa presença, por manifestar bastante esperança nos importantes contributos que, certamente, nos vão trazer, quer para a melhoria do sistema de saúde, quer para a melhoria dos cuidados ao nível dos doentes agudos, porque, de facto, e como o Sr. Doutor já referiu, nós, neste momento, vivemos uma situação extremamente difícil. Por um lado, tivemos o grande aumento demográfico, é o facto, mas temos também pessoas que esperam imensas horas para ser atendidas em serviços de urgência e noutros tipos de serviços. Vimos que o Estado tem gasto mais dinheiro, que a resposta aumenta, mas o que é certo é que as necessidades aumentam muito mais. E, quando olhamos, por exemplo, para os doentes sem médico de família, vimos que hoje temos 1 milhão e 600 mil pessoas que não têm médicos de família, o que significa um aumento de 50% face a 2015. E, quando vimos que as pessoas não têm médico de família, verificamos também que muitas pessoas com doenças crónicas não têm o devido acompanhamento e que existe um maior recurso aos serviços de urgência e elas depois acabam por entupir. Temos resposta, possibilidades de resposta, quer ao nível do próprio Serviço Nacional de Saúde, isto em termos de recursos, quer dos hospitais privados, quer do setor social não lucrativo. Com uma particularidade, normalmente temos os hospitais privados nos grandes centros, isto é, aliás, quando analisamos a resposta, ainda agora foi dito aqui na audição anterior, as pessoas recordem cerca de 50% dos hospitais privados quando estamos a falar de Lisboa, mas quando falamos do resto do território, esses hospitais privados não investem com objetivo lucrativo e quem lá está presente são as IPSS ou são as Misericórdias. E aqui um grande agradecimento ao trabalho que fazem, não só pelo número elevadíssimo, no caso das Misericórdias, cerca de 165 mil pessoas que atendem diariamente, mas também pelo voluntarismo que é manifestado, quer pelos senhores provedores, que trabalham sem oferirem nenhuma verba em troca e também pelos profissionais destas mesmas instituições que, como sabemos, têm salários muito mais baixos do que têm mesmo no Estado e os senhores públicos já se queixam. Ou seja, uma grande palavra de apreço por tudo o que fazem e que de facto, na nossa perspectiva, deve ser valorizado e deve ser estimulado. Perante as dificuldades que se passam no Serviço Nacional de Saúde e na linha de conta que o senhor eu já disse, o PSD acha que deve haver uma cooperação maior entre aquilo que é a iniciativa privada, mas sobretudo o que é o setor social. E o senhor já manifestou aqui a sua vontade de colaborar e de cooperar. Por isso, a primeira pergunta é se concorda com o modelo atual, isto é, se não acha que devemos ter um modelo menos estatizado e mais cooperação com o setor social não lucrativo para responder melhor às pessoas. Por outro lado, existem alguns protocolos já entre as misericórdias e o Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente no que toca à resposta dos cuidados de saúde primários, que nos dissesse ou que nos informasse como é que têm ocorrido e se de facto devem ser reforçados e melhorados. Porque também, não só nos cuidados de saúde primários, mas, estou-me a recordar muito bem, por exemplo, dos cuidados continuados, ouvimos sistematicamente muitos senhores provedores que se queixam que faça o aumento do custo de vida, faça o aumento da inflação, ainda por cima com grande impacto nos custos energéticos, se veem asfixiados e mesmo com vontade de abandonar o barco. Portanto, se têm existido palavras, podem ter existido palavras amigas, mas se de facto, na realidade, estão a ser devidamente compensados para pagar os custos que têm, quando prestam, e quando ajudam o Estado, para que as pessoas tenham uma melhor resposta. Portanto, no fundo, o balanço que fazem desses protocolos. E, por outro lado, também, em relação às unidades familiares, às USF, modelo C. O senhor, doutor, já referiu que achava que elas deviam ser reforçadas e regulamentadas, aliás, elas estão previstas já há vários anos. Se de facto é isso, se vai na linha de conta com aquilo que já disse também o senhor ministro, que vê alguma importância nessa situação. Por outro lado, no âmbito dos cuidados hospitalares, como tem decorrido a colaboração entre as misericórdias e o Serviço Nacional de Saúde. Se tem existido reforço de redução dos internamentos inapropriados, encaminhando as pessoas sem retaguarda para respostas sociais e aquelas que estão dentro do que é os cuidados continuados, se têm sido encaminhados. Já agora também em relação aos cuidados paliativos e à doença mental, se tem havido aqui alguma cooperação e se está de acordo com aquilo que são as vossas expectativas e se paga aquilo que são as vossas despesas. Por outro lado, foi publicada recentemente a portaria número 38A-2023. Se acham que ela pode contribuir para resolver o problema, se de facto têm esperança nisso. No fundo, se acha que o Estado devia ter uma política mais ativa de cooperação com as misericórdias e com as IPSS, se os senhores estão disponíveis, mais uma vez. E por outro lado, o senhor já nos falou aqui de algumas propostas em relação a combater o problema das urgências, nomeadamente falou-nos de reforçar os cuidados de saúde primários, da desarticulação dos balcões do SNS, das misericórdias da Via Verde, mas gostávamos que especificassem melhor. Porque, no fundo, o que é que o PSD defende? O PSD acha que temos cada vez mais pessoas a recorrer a seguros de saúde, termino já, Sr. Presidente, a seguros de saúde ou outros subsistemas. Sabemos que as pessoas que têm algum dinheiro e mesmo as que não têm dinheiro fazem um esforço para os ter, mas quando vivem em Lisboa, eles conseguem ter essa resposta nos privados. Mas quando vivem nos outros terrestres do território, não têm. O que nós não queremos é ter uma saúde para povos e outra para ricos. E, portanto, defendemos essa articulação, mas com tapés e medida, como acho, com transparência, mas com justiça também para quem faz o trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Fátima Ramos. Para uma pergunta, ou várias perguntas, Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Dr. Manuel de Lemos, Dr. Caldas Almeida, Presidente e Vice-Presidente da União de Misericórdias de Portugal, aceitem os cumprimentos do Grupo Parlamentar do Chega e o nosso reconhecimento público de tudo o que as misericórdias fazem em Portugal. De facto, as misericórdias são instituições com uma história centenária, que valem aos mais desprovidos da sociedade, nasceram com a caridade do povo católico nacional, muitas vezes assentaram o seu crescimento em doações de fortunas e em doações de imóveis que tinham na sua base a caridade católica das pessoas e têm sabido acarinhar esse património e pôr esse património ao serviço dos mais desvalidos em Portugal e isso tem um enorme valor. Muito obrigado, Srs. 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 vivem com até um salário de 660 euros por mês, portanto, muito pouco acima do limiar de pobreza. Ora, isto preocupa-nos muito e instiga as misericórdias a terem um papel cada vez mais ativo na sociedade, porque, de facto, a pobreza afeta o acesso dos portugueses aos cuidados de saúde, assim como a sua alimentação, e isso é muito visível naquilo que recentemente soubemos, que as cantinas solidárias, as cantinas sociais das misericórdias em Portugal têm uma procura cada vez maior e, portanto, não tendo acesso à alimentação, obviamente que os cuidados de saúde se vão deteriorar. Por cima de toda esta situação de empobrecimento nacional, temos o envelhecimento da população. O envelhecimento da população e a forma como a população envelhece preocupa-nos, preocupa também a misericórdia, como ouvimos de declarações recentes do Soutor, e, portanto, tudo isto engloba uma tempestade perfeita nos acessos aos cuidados de saúde. Nós estamos aqui hoje para falar unicamente dos cuidados de saúde agudos e agudizados, e, portanto, a primeira pergunta que eu lhe queria colocar neste sentido, e tendo esta roupagem, é como é que a pobreza implica o acesso a cuidados de saúde e ao agudizar dos quadros clínicos dos portugueses, e qual é que é o papel das misericórdias. Como é que o governo poderia ajudar as misericórdias a ter um papel mais ativo e mais junto das pessoas. Depois também há saída dos cuidados dos hospitalares. Nós tivemos aqui a semana passada o Dr. Xavier Barreto, que nos disse que mais de mil camas nos hospitais estão ocupados com doentes que não deveriam estar lá, e que estão lá internados por falta de respostas sociais, falta de respostas de cuidados continuados e por inabilidade do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social. Ora, muitas vezes os grandes atrasos nas urgências em Portugal, quando ouvimos falar de 14 horas, 16 horas, e o grande atafolhamento dos serviços de urgência, existem porque esses doentes que deveriam passar para os serviços de medicina, os internamentos não passam, e, portanto, vai haver um efeito de cascata, e, portanto, como aqueles doentes não passam para os serviços de medicina, não se pode admitir novos doentes nas urgências. E, portanto, qual é que seria a resposta correta que o governo poderia dar em consonância com as misericórdias para poder retirar esta pressão das mil camas que estão mal ocupadas. Finalmente, Sr. Presidente, permita-me só fazer mais uma pergunta sobre a inflação. A inflação disparou nos últimos anos. Sabemos que as misericórdias se vêem em abraços com custos incomportáveis de gás, de eletricidade, e que este setor ficou fora dos apoios à fatura energética das empresas, que têm também custos elevados. Ora, parece-nos altamente injusto que tenham ficado fora as misericórdias deste apoio. Gostava de ouvir a opinião do Soutor. Depois, sabemos também que as PPPs rodoviárias em Portugal foram aumentadas 7,8%, o valor da inflação de 2022, mas os cuidados continuados não foram zero, não houve aumento. Em 13 anos, nos últimos 13 anos, apenas tiveram dois aumentos, em 2019 e em 2022. Naturalmente, um aumento insuficiente. Gostava de ouvir a sua opinião sobre isso. Também em 2017 e 2018, o Dr. Lemos assinou como representante do setor social os aumentos para os cuidados continuados, que simplesmente não foram cumpridos, na nossa ótica. Foi feito um acordo para 6% de aumento dos cuidados continuados de longa duração, e o que se viu foi que apenas aumentaram 4,9%. Portanto, gostava de ouvir a sua opinião sobre este incumprimento do Governo e como é que isso implica nos cuidados de saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro de Frazão. Agora sim, para responder, o Sr. Doutor vai gerir o tempo da forma que entende. O Sr. Professor. Mas rapidamente, Sr. Sosquim, eu não abordei a questão financeira porque estávamos numa reflexão da organização. E, portanto, foi por isso que não toquei nas questões financeiras, embora não possa deixar de dizer que uma reorganização a sério naturalmente tem que ser acompanhada, como diz o nosso povo, sem ovos não se fazem omeletos, não é? E, portanto, tem que se repensar todo o sistema de financiamento do setor e, naturalmente, não posso deixar de concordar, quer com parte desta intervenção do Sr. Deputado, dizendo apenas que em 2022 houve um aumento efetivo com a chegada deste Governo e, com todas as concessões que a Sra. Deputada fez, é verdade, de facto, que as instituições estão hoje numa situação de tesouraria muito complicada porque passaram toda a sua... gastaram o que tinham e o que não tinham durante o Covid-19 e, portanto, neste momento não têm reservas. Mas eu, para falar sobre os cuidados continuados e a pedir aqui ao Dr. Numeral Carlos de Almeida, eu depois posso votar a isto. Temos todos que perceber que 4 minutos, sei lá, pronto, vai ficar impossível para abordar seriamente. Não, não, agora tem 8, agora tem 8. Faça favor, Sr. Deputado. Primeiro, muito bom dia e muito obrigado pelo convite e governador, Sr. Presidente, e Srs. Deputados. Enfim, eu ia dividir aqui aquilo que tenho a dizer em duas partes. Uma que o Dr. Manuel Lemos já falou, que tem a ver com a resposta e a ligação entre aquilo que nós fazemos e o Serviço Nacional de Saúde e é evidente que nós estamos disponíveis para ser complementares, estamos disponíveis para negociar e estamos disponíveis para participar. Temos um grupo de misericórdias que estão já nos hospitais agudos e nos cuidados agudos e temos, como o Dr. Manuel Lemos referiu também já, a experiência do Bata Branca, que está a correr principalmente na ARS de Lisboa, mas com excelentes resultados e a vontade, claro, de podermos participar também nos modelos C dos cuidados primários de saúde. Portanto, dizer que da parte das misericórdias há todo o interesse e aquilo que se disse aqui já, que obviamente que a resposta que está organizada é diferente em Lisboa, Porto e Coimbra do que é no resto do país e no resto do país as misericórdias têm uma proximidade que permite respostas mais eficazes. Mas eu gostava de ir para além disso, porque nós hoje estamos aqui para falar dos cuidados agudos e subagudos, mas os cuidados agudos mudaram radicalmente. Aquilo que é o conceito hoje de cuidados agudos não tem nada a ver com o que era quando eu acabei o curso de medicina, que não vou dizer há quantos anos foi, mas foi já há alguns, mas posso dizer que acabei há 30 anos, e quando eu acabei o curso de medicina, na realidade nos hospitais o que se tratavam eram agudos, eram agudizações. E hoje em dia o que se trata são doenças crónicas com agudizações das doenças crónicas. E quer os nossos hospitais, quer os nossos cuidados primários ainda não se viraram para aí. O problema não é só de Portugal. Neste momento, em toda a Europa, se vive um enorme aumento na procura, e há várias explicações para isso, porque é que há este enorme aumento na procura a seguir. a seguir ao Covid, e embora na maioria dos países haja um aumento nos gastos, há uma diminuição nas respostas. E isto é uma verdade europeia, particularmente cá. O que nós queremos propor é não só a nossa complementaridade, como o pensarmos de uma maneira diferente em relação às respostas às pessoas. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer com isto que, por exemplo, na medicina geral e familiar, nos cuidados primários, nós não podemos continuar com os mesmos modelos que fora de Lisboa já se comprovou que não funcionam. Neste momento, no Alentejo, há vários centros de saúde sem médico, pura e simplesmente sem médico. E o problema da falta de recursos não é um problema só do Serviço Nacional de Saúde, só dos serviços públicos. Nós, nas mesicórdias, também temos esse problema. Temos dificilmente os médicos, enfermeiros, auxiliares, mas, apesar de tudo, estamos a conseguir responder. E isto implica que nós não podemos continuar, acho eu, não devemos continuar também nos cuidados primários de saúde, uma resposta que foi formatada há 40 anos no National Health Service em Inglaterra, e que hoje em dia já não é o que as pessoas querem. As pessoas hoje em dia precisam de outras coisas. E nós temos que poder ser capazes, e nós União e nós Misericórdias temos experiências nesse sentido, e estamos disponíveis para poder avançar não só no modelo C, como em modelos inovadores dentro do modelo C. A dar uma resposta diferente do que as pessoas precisam, e principalmente uma resposta de proximidade. A outra questão que é muito importante, e isto prende-se com o que os Srs. Deputados já falaram, e as Srs. Deputadas falaram, da questão da sobrecarga das urgências, tem muito a ver com aquilo que eu disse da doença crónica e das pessoas idosas. Nós hoje em dia temos, felizmente, muito mais pessoas com muitos anos, e essas mais pessoas, por isso é que nós passámos a falar de envelhecimento e de longevidade, que são duas coisas diferentes. E nós temos pessoas com muitos anos com dificuldades das perdas que têm por terem doença crónica, por serem velhas, e temos pessoas com muitos anos que continuam a gozar uma excelente vida e querem gozar essa excelente vida mesmo quando têm perdas. E nós temos que responder a isto. E responder a isto quer dizer que não podemos ter o paradigma das pessoas irem aos agudos, resolver agudizações. Não há razão nenhuma para nós, nos lares, e nós temos experiências nesse sentido, quer nos nossos lares, quer nos apoios domiciliários, termos pessoas formadas para poderem acompanhar a doença crónica e para poderem acompanhar a pessoa com demência, a pessoa com essência cardíaca, a pessoa com essência respiratória. O que era muito interessante aqui era se estas pessoas que nós temos formadas e que neste momento utilizamos novas tecnologias para poderem ter acesso nas agudizações, pudessem ter de facto, e penso que haverá abertura de toda a gente para isso, ligações pela telemedicina ao especialista de cardiologia. Eu não vejo porque é que a pessoa que tem essência cardíaca, a auxiliar tenha formação e a auxiliar possa contactar por telemedicina com o cardiologista que chega a esta pessoa. Isto iria evitar 50% a 60% das idas das insuficiências cardíacas e respiratórias e renais à urgência, à experiências disto noutros países e os resultados são sempre bons. Nós estamos abertos a isso, estamos já a fazer, em alguns após-domiciliários e em alguns lares, experiências deste tipo e com excelentes resultados. Portanto, o que eu quero dizer é que as doenças, a maneira como as pessoas vivem em doenças e as próprias pessoas mudaram radicalmente e as nossas respostas não mudaram com essa rapidez, mas tem que mudar, porque senão o desajuste entre aquilo que fazemos e o que as pessoas precisam vai ser cada vez maior. O que nós os dois estamos aqui a dizer hoje é que a União e as Misericórdias estão não só disponíveis para entrar como complementar em relação àquilo que é a organização tradicional, mas também para entrar na reflexão da inovação urgente que temos que fazer, quer nos cuidados primários de saúde, quer nos cuidados agudos. E se nós fizermos isto em relação à doença crónica na comunidade, vamos certamente ter um impacto grande na hospitalização e principalmente naquilo que as pessoas querem na urgência. Só para vos explicar muito rapidamente, eu há uns tempos pedia aos alunos meus para fazerem um estudo sobre as urgências e houve um deles que fez sobre a urgência de Évora e outro sobre o Amadora Sintra. E a conclusão ao que se chegou é que há imensa gente que vai ao Amadora Sintra, que são pessoas novas, que querem o seu problema resolvido no dia. E, portanto, eles vão à urgência porque querem chegar lá, fazer as análises, fazer a radiografia, fazer não sei o quê, podem dizer ah, te esperas 12 horas, eu espero 12 horas, mas venho para casa com o problema resolvido. E isto é o que as pessoas com doença crónica ou não esperam da urgência nas grandes cidades. Em Évora é completamente diferente, porque em Évora os idosos não conseguem ir à urgência senão com uma cartinha que lhes garanta o transporte e, portanto, há uma referência e há uma procura completamente diferente. O que eu quero dizer com isto, e dando resposta também a algumas coisas que aqui se disseram, é que as necessidades das pessoas são totalmente diferentes conforme estão numa grande cidade ou estão mais no interior do país. Enquanto houver pessoas no interior do país, que isso também é uma questão a prazo, não é? É uma questão a prazo, mas como esperemos que ainda demora algum tempo. Portanto, a nossa resposta é esta. Pensarmos nas novas necessidades e não é preciso muito dinheiro, é preciso novas organizações para podermos dar resposta à doença crónica. E eu aqui estou a falar, nós temos experiências já que podemos comprovar no seguimento da demência, por exemplo, querem apoio domiciliário, querem institucionalmente e temos métodos de trabalho para isso e temos também experiências para a doença crónica geral, no geral, querem lar, querem apoio domiciliário, que poderia mudar muito a coisa. Em relação aos cuidados continuados e muito resumidamente, eu acho que todos nós nos podemos orgulhar do que fizemos em 17 anos. Nós criámos um novo nível de cuidados e um novo nível de cuidados que vem responder ao que as pessoas precisam. Portanto, estamos todos orgulhosos. Nós, musicórdia, estamos particularmente orgulhosos porque representamos mais de 50% das respostas, mas chegou claramente à altura de olhar para o produto e ver como é que as coisas estão. A nossa opinião é que as tipologias genericamente respondem às necessidades. Temos muita pena que os paliativos tenham saído da rede, porque isto vai prejudicar muito a articulação entre a média e a longa duração e os paliativos. Portanto, achamos que tinha toda a lógica continuar na rede. Nós estamos disponíveis para alargar a nossa participação, quer na convalescência, quer nos paliativos, e temos muitas musicórias disponíveis para isso. E aqui também, mais uma vez, achamos que os paliativos, saindo do hospital e tendo uma presença de proximidade, podem ser mais afetivos e mais efetivos. Quais são os grandes problemas nos cuidados continuados neste momento? Claro que é a questão financeira, é transversal a tudo o que nós fazemos e os aumentos de custos recentes vieram a gravar imenso tudo isto, mas o que nós achamos principalmente é que os cuidados continuados estrangulam na longa duração, ou seja, as unidades de longa duração não têm para onde pôr as pessoas a seguir, principalmente se são pessoas com carências sociais e familiares, e portanto estrangula e se não saem da longa duração, não saem da média para a longa e não saem da convalescência para a média e portanto o sistema fica estrangulado. Isto implica, e vinhamos há bocado no carro a falar sobre isso, uma reflexão muito urgente e muito profunda sobre os cuidados de longa duração às pessoas mais velhas. E quando eu digo cuidados de longa duração, não estou a dizer nos cuidados continuados, estou a dizer pessoas mais velhas que precisam de cuidados mais tempo. E dentro disto nós temos os lares, temos as unidades de longa duração, haverá pessoas que só precisam quase de cuidados hoteleiros, cada vez menos, mas há pessoas que precisam de cuidados à demência, há pessoas que precisam de cuidados à demência crónica, há pessoas que precisam de cuidados... Pronto, e que nós temos adaptado os nossos lares a isso, à nossa custa, mas acho que tem que haver... Eu não estou aqui para falar de dinheiro hoje, estou para falar de organização. E não organização, é urgente termos uma reflexão sobre isto e mudarmos um bocadinho o que é que é o lar e o que é que é a longa duração do ponto de vista geral. E eu aqui falo da longa duração, inclusive em casa, porque é o apoio domiciliário de longa duração. Muito obrigado, Sr. Doutor. Faça a favor. Vou dizer aqui uma nota. Eu queria dizer o seguinte, há bocado estava a dizer oito minutos, é muito pouco para conversar, temos um sério, e eu estava aqui a pensar que se um dia deste é a nossa vez de convidar os senhores deputados para ir lá, sem tempo, à União das Misericórdias para conversarmos todos sobre isto, porque isto vai muito para além das opções individuais de cada partido, estamos a falar dos portugueses em geral, e são problemas, como eu disse, que passam os governos. E depois dizer o seguinte, nós podemos falar só sobre a questão hospitalar, mas isto é um todo, e é um todo que começa nos lares. Repare, nós até estamos a assistir a uma migração dos lares para a saúde, com esta mudança de perfil do idoso que estamos nos lares. Já assistimos, estamos a assistir a uma, e nós ouvimos às vezes umas vozes, por exemplo, dizer que no programa, no 20, 30 que vem aí, não vai haver dinheiro para os lares. Como não vai haver dinheiro para os lares? Como não vai? Onde vamos fazer as pessoas? Da mesma maneira, como que vamos fazer, vamos fazer a desinstitucionalização das crianças? Como não vamos fazer a desinstitucionalização? Onde é que vamos pôr as crianças? Vamos prendê-las? Quer dizer, há aqui todo um conjunto de reflexões, e que vale a pena, senhores deputados, conversar com calma, sem, digamos, para tentarmos perceber, porque isto passa de governos para governos, não é? E hoje está um governo, e daqui a uns anos pode estar outro, e o problema não mudou nada, ou melhor só se agudizou. E por isso, eu gostava de dizer, por exemplo, nós queremos tirar as pessoas dos hospitais para os bares, mas os lares estão cheios, os lares estão cheios. Nós temos uma unidade que criamos dentro da União das Misericórdias para fazer a gestão das vagas hospitalares, e a portaria que referiu vem nesse sentido, para tentarmos facilitar um bocadinho mais, e é uma excelente iniciativa. Agora, os lares estão cheios, os nossos lares. Havia muita gente que profetizou com o Covid que as pessoas iam fugir dos lares. Estavam completamente enganadas. As pessoas acharam que, nomeadamente, estou a falar das Misericórdias, era uma grande resposta. Os nossos lares estão a abarrotar. Se tiverem, estou aqui eu e o Manuel Carlos de Almeida, que de resto também somos voluntários, já agora para deixar claro. E estamos aqui, estamos aqui os dois. Mas se tiverem aqui cinco provedores, vão ver que estão todos ao telefone. E se perguntar a todos o que é, são as pessoas a meterem cunhas, entre aspas, para meter o avô, o tio, a tia, não sei o que é, no lares. Porque o lares está a arrebentar. E se telefonam diariamente não vai alguém ter morrido durante a noite. E, portanto, digamos, este esforço que estamos a fazer para colocar nos lares é um esforço hercúleo para colaborar com os portugueses. Porque percebemos que os lares, que os hospitais estão cheios e há pessoas que não encontram e precisavam de uma câmara especial. Mas isso levava-nos muito longe, ficávamos aqui a manhã toda. Muito obrigado, Sr. Presidente, e desculpe. Muito obrigado, Sr. Doutor. Vamos então à última ronda. Grupo Parlamentar do... Um minuto. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Luís Soares, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, desculpe, mas a reflexão, como está a ser tão profícua, faz-nos pensar ainda mais naquilo que estamos a ouvir. Muito rapidamente, agradecer o contributo que nos deram. Da nossa parte, dizer que o convite que nos foi endereçado aceitaremos. Aliás, devo dizer que ainda há duas semanas estive precisamente em Braga, na Santa Casa da Misericórdia, para conhecer o projeto, que me interessou muitíssimo, que será instalado no Hospital São Marcos, na área dos cuidados continuados e também da estrutura residencial para pessoas idólicas que tenham um investimento muito forte, componente própria da Santa Casa, mas também tenham uma componente muito importante do plano de recuperação e resiliência. Portanto, não nos passa pela cabeça que, nos próximos 20, 30 anos, o desenho dos programas operacionais não contemplem aquilo que tem vindo a ser contemplado, que é a prioridade, quer da infância, quer também do envelhecimento. E, nesta medida, também destacar esse projeto que conheci e que ainda não falamos, mas que também é importante, que é precisamente a questão da prevenção da doença e da promoção da saúde. Nós o que temos assistido é, no caso dos idosos, precisamente pelo envelhecimento, pelo aumento da experiência média de vida, a um envelhecimento saudável mais tardio, mas também é importante que nós possamos atuar na área da prevenção da doença e da promoção da saúde também e perceber o que é que, nesse domínio, também a União das Misericórdias está a fazer para garantir isso mesmo. Uma última nota, para reiterar aquilo que foi a nossa mensagem inicial. Nós temos bem consciência daquilo que é o papel que a União das Misericórdias tem tido no nosso país. Provavelmente isto só me vincula a mim, mas é a perspetiva que tenho. Eu acho que, por mais que coletivamente o Estado queira reconhecer financeiramente o papel que tem sido feito pela União das Misericórdias, não há dinheiro que paga aquilo que tem sido feito nesta prestação de cuidados e, portanto, deixar esse meu e esse nosso agradecimento e reiterar novamente a disponibilidade para conhecer alguns dos projetos que não conhecia na área dos cuidados primários, mas também esta visão e esta perspetiva que têm para o nosso país. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Fátima Ramos, faça favor, um minuto. Sim. Agradeço mais uma vez a vossa presença e todo o trabalho que tem sido desenvolvido, bem como os contributos que aqui deram. Claro que o vosso desafio será aceito. Diz-lhe que ainda muito recentemente participei no almoço, onde esteve também o Presidente do Partido, no Distrito de Coimbra, com representantes do setor social e, portanto, vivenciei bem de perto aquilo que são também as dificuldades, quem quer trabalhar e quem se empenha no terreno e depois não vê que a co-participação que lhes é dada pague essas mesmas despesas. E também uma da situação que foi referida, Sr. Doutor, foi o facto de a tabela salarial, com o aumento do salário mínimo, a tabela salarial nas misericórdias é baixa, nas misericórdias e nas IPSS. E é baixa e o que é que acontece ainda por cima é que o facto de subir o salário mínimo acabou por comer muitos dos salários das outras pessoas, isto é, criou uma aproximação. Temos uma elevada porcentagem de pessoas hoje que trabalham nestas instituições que ganham ao nível do salário mínimo. Ora, isto é injusto e afasta as pessoas e cria dificuldades na contratação. Sabemos que não pagam mais porque não podem e, por esse sentido, gostarmos de perguntar se não acham que está na altura das IPSS e das misericórdias exigiram ao Governo a atualização dos acordos de cooperação, para que seja possível a atualização de salários, no mínimo, para que eles fossem similares aos da função pública. Segundo ponto, em relação a tudo o que disseram, para o PSS é de facto caricato o seguinte, é que nós tínhamos, por exemplo, e estou a falar do interior, uma misericórdia que está a funcionar 24 horas, que tem, por exemplo, cuidados continuados, que tem lá médico e ao lado temos o centro de saúde fechado e temos a pessoa com uma simples dor mais aguda, que em vez de poder ir àquela misericórdia e ser atendida, vai entupir as urgências e vai andar quilómetros e quilómetros de distância. Isto para nós é um contrassenso e, portanto, gostava de frisar mais uma vez que, na nossa opinião, devia existir uma maior cooperação, quer com as misericórdias, quer com o setor social não lucrativo, nomeadamente o PSS. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Fátima Ramos. Chega o Sr. Deputado Pedro Faração. Faça o favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Dr. Manuel de Lemos, Dr. Caldas de Almeida, muito obrigado pelas vossas respostas e, portanto, para tentar aqui sedimentar, o que eu percebi era que, de facto, se houvesse mais respostas em cuidados continuados, em lajes de idosos, apoio domiciliário, em deficiência mental, em saúde mental, se tudo isto estivesse mais bem organizado e melhor articulado, portanto, não seriam necessárias tantas ofertas nas camas hospitalares, que são mais caras, e os hospitais poderiam dedicar-se, precisamente, para aquilo que foram construídos, que é atender os casos verdadeiramente agudos, verdadeiramente urgentes, e não os casos que o Sr. Dr. Caldas de Almeida referenciou e explorou muito bem. E, portanto, gostava de concretizar, nesta segunda ronda, uma outra pergunta, que é de que forma é que as misericórdias podem, no imediato, ajudar a suprir ou ajudar a diminuir este caos que vemos nas urgências em Portugal. Nós vemos, reciclicamente, no verão e nas alturas festivas, várias horas de espera nas urgências, ambulâncias à espera nas urgências para deixarem os seus doentes e para recuperarem as suas macas. Vemos a rotatividade do encerramento dos serviços de urgências em vários hospitais pelo país e, portanto, gostava que nos pudessem dizer objetivamente e, no imediato, como é que as misericórdias poderiam ajudar e de que meios precisam para ajudar. Finalmente, gostava de perguntar também se existe risco de fechar nos cuidados de saúde de misericórdias, como aconteceu em Viseu. Nós vimos, espantados, que a misericórdia de Viseu encerrou um centro de apoio a crianças, que esse centro encerrou por falta de financiamento do Estado. A Santa Casa da Misericórdia de Viseu disse publicamente que, devido a ter acumulado 700 mil euros de prejuízo ao longo dos últimos anos por falta de financiamento do Governo, teve que encerrar uma casa que recebia crianças em risco. É isto que está a passar em Portugal. Também recebemos a notícia que a Casa da Criança do Rogil anunciou também que vai fechar porque não aguenta o subfinanciamento. Eu gostava de saber se existem, do vosso conhecimento, mais Santas Casas da Misericórdia que estão em risco de fechar, quantas são e o que é que isso implicará nos cuidados de saúde. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão, agora sim, para responder. Primeiro, uma vez que a intervenção final, em meu nome e do Dr. Manuel Carlos de Almeida, agradecer esta oportunidade de vir aqui conversar. Temos, de facto, muito pouco tempo para temas tão alargados e tão complicados. Eu diria que há misericórdia a fechar, respondendo, começando por si, respondendo a Sra. Deputada, dizendo que há misericórdia a fechar respostas. A fechar respostas. Porquê? Por várias razões e uma das quais é também o financiamento. A reorganização aqui é obviamente necessária para gastar com o mesmo dinheiro podermos fazer mais. A Sra. Deputada Fátima Ramos queria lhe dizer o seguinte, estou completamente de acordo consigo, nós, de facto, estas subidas do salário mínimo, que são devidas, são devidas, ninguém contesta o salário mínimo, têm que ser acompanhados por um equilíbrio para o funcionamento e por isso, nesse contexto, e estamos aqui numa questão que eu acho que é importantíssima e penso que vamos dar passos importantes nesse sentido, que é uma coisa que ninguém, nunca, apesar de várias tentativas nossas, com diferentes governos, nunca foi possível fazer, que foi estabelecer o custo médio de cada uma das respostas sociais. Só com o custo médio, porque senão estamos a falar de quê? Também podemos estar aqui e ali a falar de uma gestão de uma IPS, não é? Portanto, temos que falar de tudo abertamente e, portanto, temos que encontrar o custo médio de cada uma das respostas sociais e vamos verificar que, por exemplo, o custo aqui em Lisboa será provavelmente diferente de Braga, ou vamos encontrar ou por nutos ou por outra coisa qualquer, estamos a trabalhar isso, acreditamos que em maio a União das Misericórdias terá uma proposta concreta para apresentar ao Governo e aí sim confrontarmos o Estado, é mais do que o Governo, é o próprio Estado, não é? Com a questão dos custos reais para fazer aquilo bem feito, porque para fazer mal feito não vale a pena, não é? Quer dizer, para tratar com dignidade os nossos utentes e os nossos trabalhadores subscreveram. Finalmente, dizendo aqui ao Sr. Deputado que nós estamos a trabalhar bem com este Governo, temos até aliás já marcado, temos falado muito com o Dr. Fernando Araújo e vamos fazer uma reunião com ele em que vamos precisamente conversar sobre isso tudo, sabemos da disponibilidade dele e do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado para perceberem que nós não queremos ganhar dinheiro com isto no sentido, agora precisamos de ter resultados para pagar, para pagar aos trabalhadores e para manter as instituições dignas e aqui há todo um espaço de colaboração, de cooperação, de aproveitamento de recursos. Portugal não é um país rico, digamos assim, e portanto precisamos de aproveitar os recursos que nós temos e colocamos calmamente, serenamente, à disposição das comunidades e eu queria deixar aqui, outra vez ali para brincar ali com a Sra. Deputada na Casa da Democracia, na Casa da Democracia, o nosso testemunho vigoroso da nossa determinação absoluta de cooperar com os cidadãos e com os portugueses. Isto também é. E é minha. Já foi minha. É a casa do povo. Posso, posso, posso. Faça favor. Ainda tem tempo. Não, vou ser muito rápido. Mas é que ainda há tempo. Faça favor. Daquilo que se disse agora nesta última ronda, eu queria salientar duas coisas que vão ser muito importantes no nosso futuro como país. ou nós conseguimos fazer um projeto sério de prevenção e promoção da saúde nos idosos ou se daqui a 15 anos nós tivermos a mesma porcentagem de pessoas com fragilidade e com dependência nas pessoas com 80 e 90 anos, nós não vamos ter dinheiro para sustentar. Façamos o que fizermos, não vamos ter dinheiro. Portanto, nós temos que conseguir diminuir a porcentagem de pessoas com necessidades nas pessoas muito velhas. E isto é inelutável ou nós conseguimos fazer isso ou estamos tramados, desculpem-me. Estamos tramados porque fomos ser nós, que lá estamos, não é? Isto é a primeira premência dos serviços de saúde e de todos nós. A outra é o que a senhora deputada disse, que é os nossos trabalhadores hoje em dia têm um trabalho muito especializado. A uma auxiliar de um lar é exigido que saiba lidar com pessoas com demência, é exigido que saiba ligar em situações de terminalidade e é exigido que saiba saber as atividades de vida diária e ajudar as pessoas. E pagamos o salário mínimo. E isto são pessoas que têm um trabalho extremamente complexo e isto é um desafio enorme que o país tem que ter. E, portanto, nós temos que perceber que estas pessoas têm que ser bem remuneradas, têm que ter formação e têm que ter competência para o que fazem também. Portanto, eu acho estes dois recados muito importantes. Quero dizer que eu tenho que ter propósitos celulares e o que o Manuel Calas estava a dizer, eu tive a ocasião de dizer ao secretário-geral da UGT, exatamente nos mesmos termos do que ele acabou de dizer. Nós precisamos de formação e nós precisamos de mais salário. e é uma questão de opções do Estado. Nós percebemos que o dinheiro não dá para tudo, não é? Portanto, é uma questão de opções do Estado português. Não é do governo da UGT, porque nós já passamos isto com outros poderes, não é? E de outras, de outras, outros dias. Portanto, é uma questão muito mais séria. Por isso, eu renovo, vamos combinar aqui um dia para vos convidar para conversarmos sem tempo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço. Estamos na intervenção. Exato, exatamente. Agradeço naturalmente ao Dr. Manuel Lemos, ao Dr. Manuel Caldas de Almeida. Agradeço particularmente ao Dr. Manuel Lemos o trabalho e a dedicação que lhe é reconhecida nesta área da União das Misericórdias Portuguesas. Agradecer as explicações, os contributos, as respostas e aceitar o convite. Eu tenho um convite, enfim, que será extensivo à Comissão para irmos ao Porto, à Misericórdia do Porto e visitar todas as suas valências e eventualmente podemos aproveitar essa oportunidade para ter uma discussão com a União das Misericórdias, uma conversa mais longa nessa visita que naturalmente devemos fazer ao Porto, dedicada exatamente a esta área. Muito obrigado. Até breve. Até breve, sendo assim. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.